Oi pessoal, agora nós estamos falando sobre Mateus capítulo 27, a morte de Jesus. Depois que Judas se matou, Jesus ficou diante do Pilatos. Então, diante do julgamento de Pilatos, Jesus não respondeu. Jesus não precisava se justificar. Quando Jesus ficou diante de Pilatos, ele já tinha decidido que ele ia morrer. E Pilatos, ele achou muito estranho isso. Ele falou, eu tenho o poder tanto de te livrar como de te matar. Mas Jesus não respondeu nada. E, de repente, coisas estranhas começaram a acontecer para Pilatos. Naquele tempo, era a Páscoa. Então, a Páscoa é uma festa especial para os judeus. E eles tinham o costume de libertar algum prisioneiro na época da Páscoa. E eles decidiam qual era o preso que poderia ser liberto. E aí, os judeus se reuniram diante de Pilatos e falaram, liberta um preso para nós. E um dos presos era Jesus e o outro era Barrabás. Então, Barrabás, ele matou as pessoas, ele ficou contra o governo e ele tinha que morrer. E Barrabás e Jesus estavam no mesmo lugar, na mesma posição. Mas o incrível era que, se Jesus morrer, Barrabás poderia sobreviver. Mas, pelo contrário, se Barrabás morresse, Jesus viveria. E assim, o Pilatos perguntou para os judeus, quem vocês querem que viva, que eu solte? Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus Cristo? Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Com certeza, Barrabás, ele era uma pessoa que devia morrer, mas ele se encontrou com Jesus. Ele tem o mesmo destino que o nosso. Se Jesus não tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, quem é que poderia morrer no nosso lugar? Não teria ninguém. Por isso, nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado. Mas, se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, não tem motivo nenhum para a gente morrer pelo nosso pecado. Então, o destino de Barrabás estava na mão de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo vivesse, ele morreria. Se Jesus morresse, ele viveria. Se Jesus Cristo não morresse na cruz pelos nossos pecados, então, assim como nós deveríamos morrer, assim também, se Jesus Cristo vivesse, Barrabás teria que morrer. Então, com a morte de Jesus Cristo na cruz, Barrabás pôde sobreviver. Hoje, nessa terra, muitas pessoas devem saber essa verdade. Barrabás e Jesus estavam diante do julgamento. Se Barrabás morrer, Jesus tinha que viver. E se Jesus vivesse, Barrabás teria que morrer. Então, qual seria a boa notícia para Barrabás? Qual? Jesus morreu. Então, para Barrabás não teria uma notícia mais importante do que Jesus Cristo morreu. Se Jesus Cristo morreu na cruz, então, Barrabás poderia sobreviver. Jesus Cristo morreu. Ele escutaria essa notícia. Então, o que a família de Barrabás diria? O quê? Jesus Cristo morreu. Ah, então, o meu marido, Barrabás, vai sobreviver. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz. Ah, então, meu pai, Barrabás, vai sobreviver. O quê? Jesus morreu. Ah, então, meu pai agora pode viver. E assim sairia o resultado. Então, não tinha como ser uma notícia maravilhosa para Barrabás escutar que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu. Não tem como não ser uma notícia maravilhosa. A nossa missão se chama Boa Notícia. As pessoas nos perguntam, e qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia que vocês decidiram colocar o nome Boa Notícia na missão? Ah, a gente tem uma boa notícia. Mas que notícia é essa? É a novidade de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Com a morte de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, não tem como ser uma boa notícia. No momento que a gente escutar que Jesus Cristo morreu na cruz, ah, então eu posso viver. Se Jesus Cristo morreu na cruz, então eu posso viver. Agora eu não preciso me preocupar, agora eu não preciso mais morrer, eu não preciso mais ser destruído. Para Barrabás, a morte de Jesus Cristo não tinha como não ser uma boa notícia. Assim como Barrabás, para nós também, a morte de Jesus Cristo não tem como não ser uma boa notícia para nós. Pela morte de Jesus Cristo, Barrabás pode viver. Pela morte de Jesus Cristo, eu posso viver. Pela morte de Jesus Cristo, eu posso ganhar vida eterna. A Bíblia está nos falando essa incrível notícia. Na Bíblia, o que que ela fala? Somente tem uma notícia. Boa notícia, Jesus morreu na cruz. Ele morreu crucificado na cruz. Ele morreu com 33 anos, derramando o seu sangue. Ele foi sofrendo, ele morreu. E assim, nós pudemos ser salvos. Nós pudemos acabar com o nosso julgamento. Acabou com o nosso sofrimento. No Antigo Testamento, Deus nos mostrou bastante sobre isso. O povo de Israel, ele teve a Páscoa. Se quisesse viver na Páscoa, um cordeirinho de um ano tinha que morrer. Se o cordeiro não morrer, ele tinha que morrer. Então, no Antigo Testamento, na Páscoa, o cordeiro tinha que derramar o seu sangue e morrer. E quando morresse o cordeiro, as pessoas tinham que passar esse sangue nas ombreiras e na verga da porta. Maldição! Agora já não venha mais aqui. Agora, a morte já acabou. E eles passavam o sangue do cordeiro na verga e nas ombreiras da porta. E assim, vinha o anjo da morte. E, para matar o primogênito, ele entrava naquela casa. Mas, quando o anjo da morte vinha, ele via o sangue na porta. Olha, já veio a morte nessa casa. Olha, a morte já veio para essa casa. Olha, tem sangue na porta. Ah, alguém já sofreu a morte aqui. Olha, já veio outro anjo e matou antes de mim. Com certeza, esse sangue mostra que alguém morreu. Pelo sangue, alguém deu a vida. E assim, as pessoas poderiam sobreviver. Então, para mostrar isso, no dia 14º, eles pegavam o cordeiro no primeiro mês e passavam na porta. E o filho mais velho falava, primogênito, pai, o senhor tem que passar o sangue na porta. Se o anjo não vir o sangue, então, ele vai vir me matar. Pai, passa o sangue exageradamente para o anjo poder enxergar. Sabe o que eu fiz? Eu passei em todos os ombreiras e vergas da porta, mas eu também já passei um monte de sangue também na maçaneta. Quando o anjo queria entrar em casa, ele ficou com um monte de sangue grudado na mão. O anjo queria entrar. O que é isso? É sangue. Olha, já foi passado sangue aqui. Ah, eu não posso vir aqui. E assim, para que esse anjo não entrasse na casa, ele passava, para o anjo não entrar na casa, ele passava o sangue nas portas e também na maçaneta. Por quê? Já vem, já tem sangue. Quer dizer que alguém já morreu aqui. Então, não pode entrar. Sai, maldição. Você não pode entrar na minha casa. Então, diante da morte de Jesus Cristo, estava dependendo a vida de Barrabás. Se Jesus Cristo morreu na cruz, derramando seu sangue, então Barrabás não precisaria viver. Se o cordeiro morreu, então outra pessoa não precisa morrer. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. Ele foi crucificado. E o que nós temos que testemunhar? Nós temos que testemunhar a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, derramando seu sangue. E assim acabou o nosso julgamento. Acabou a nossa maldição. com a morte de Jesus Cristo na cruz. Nós não temos mais maldição para receber. Nós não temos mais julgamento para receber. Nosso pecado já acabou ali. Então, no final de Mateus capítulo 27, ele está testemunhando perfeitamente sobre isso. Hoje em dia, tem pessoas que a morte de Jesus Cristo não é uma boa notícia. Para que tipo de pessoa? Embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, mas eu ainda tenho pecado. Para esse tipo de pessoa. Jesus Cristo foi amaldiçoado. Mas eu ainda preciso receber maldição para as pessoas assim. Eu tenho que receber destruição. Para essas pessoas, a morte de Jesus Cristo na cruz não tem nenhum valor. Hoje em dia, Satanás tapou os olhos de muitas pessoas. Então, se Jesus Cristo morrer, Barrabás vive. Se Jesus Cristo viver, Barrabás morte. Dessa mesma forma, se Jesus Cristo morrer, a gente vive. E se Jesus Cristo vive, a gente tem que morrer. Então, Jesus Cristo morreu derramando o seu sangue. Se eu ainda penso que eu tenho que morrer, esse Barrabás é um Barrabás bobo. Esse Barrabás não sabe o significado da morte de Jesus Cristo. Imagina, pessoal. O Barrabás deve ter ficado muito feliz. E depois, Pilatos, ele falou em alta voz. Olha, nesse julgamento, vocês querem que eu liberte quem? E o povo começou a gritar. Barrabás! 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 E eles começaram a gritar. Pilatos achou estranho. Mas o sumo sacerdote já tinha decidido matar Jesus. Por isso, eles atiçaram o povo. e as pessoas começaram a gritar. Barrabás! Barrabás! E eles gritaram. E no final, Pilatos matou a Jesus Cristo e deixou livre a Barrabás. porque sabia que por inveja o tinham entregado. No capítulo 27, versículo 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer ele, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em meu sonho, muito sofri por seu respeito. Na verdade, Pilatos queria libertar Jesus Cristo, porque Jesus não tinha pecado. Ele pensava que ele tinha que libertar Jesus. Mesmo Pilatos tendo decidido fazer isso, a esposa de Pilatos, ela sabia, ela falou, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Se a esposa de Pilatos falou isso, então, Pilatos poderia deixar Jesus viver. Pilatos queria que Jesus vivesse, mas Jesus tinha que morrer. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Se Jesus não morrer, todos nós temos que morrer. Se Jesus não for destruído, nós temos que ser destruídos. Se Jesus não for amaldiçoado, nós temos que ser amaldiçoados. Parece que foi algo humano que foi feito. Mas a gente pode saber claramente que tudo isso foi feito por Deus. É verdade, pessoal. Quando a gente faz alguma coisa, acontece alguma coisa com a gente, parece que foi por meio de nós que foi feito. Mas, na verdade, nós temos que saber exatamente que é por meio de Deus que tudo é feito. nos dez dias que se passaram, Deus fez muitos trabalhos. Mas, no mês de outubro, Deus fez a cantata de Natal nos Estados Unidos. O Coral Grácias fez a apresentação do cantata de Natal em vinte cidades. Enquanto eles fizeram nessas vinte cidades, sessenta e sete mil pessoas participaram dessa cantata. Então, a cantata é dividida em três atos. E, no último, no primeiro ato, aparece sobre o nascimento de Jesus Cristo. No segundo ato, fala sobre a família da Ana por meio de um musical. e, entre o segundo e o terceiro ato, tem uma pregação. Um pastor vai e, no palco, ele fala sobre a morte de Jesus Cristo. O Natal é o nascimento de Jesus. e está falando sobre a morte de Jesus. No Natal, a gente tem que falar sobre a morte de Jesus. Se não houver morte de Jesus, não tem significado de Jesus Cristo vir para a terra. A felicidade é porque Jesus nasceu e morreu. Se Jesus Cristo veio nessa terra e não tivesse morrido, então, por que nós ficaríamos felizes com o nascimento de Jesus Cristo? O Natal não é simplesmente para se divertir, para se ficar alegre. Significa a morte de Jesus Cristo. Um pastor vai lá na frente e fala para aquela plateia sobre a morte de Jesus Cristo. Fala sobre a morte de Jesus Cristo na cruz e ele morreu na cruz por tua causa no teu lugar e ele foi amaldiçoado no teu lugar. O sofrimento que ele teve foi no nosso lugar. A dor dele, ele sofreu no nosso lugar. e no final 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9, 10 e 11. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, com essa palavra, eles terminam a pregação. Então, 67 mil audientes, embora sejam em cidades diferentes, todos eles escutam essa mensagem. Tais fostes alguns de vós. Está falando que vocês cometeram esse pecado e vocês não podem entrar no céu por causa dos pecados, mas mas vós vos lavastes em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus. Quem é que pode? Como que pode ser santificado pelo nome de Jesus Cristo? Pelo nome de Jesus Cristo nós podemos ser justificados. Jesus Cristo nos salvou. então, por meio da salvação de Jesus Cristo, dentro do Espírito de Deus, vocês cometeram pecado, com certeza vocês cometeram pecado, mas por meio de Jesus Cristo vós fostes lavados. Vocês fizeram maldades, mas por meio de Jesus Cristo vocês foram santificados. Vocês fizeram maldades, vocês teram que receber destruição e maldição, mas por meio de Jesus Cristo vocês foram justificados. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. cometeu pecado, mas foi lavado. Vocês são sujos, mas foram santificados. Você é mal, mas você foi justificado. A morte de Jesus Cristo realizou tudo isso, cumpriu tudo isso. O nome Senhor Jesus Cristo é o nome Senhor Jesus é Salvador. Sem a morte de Jesus Cristo, essa salvação não pode ser concretizada. Então, a morte de Jesus Cristo cumpriu, realizou a salvação diante de Deus. Milhares de pessoas escutam essa palavra, choram e recebem a salvação. Teve um jovem que pegou o microfone e falou. O que você achou da apresentação hoje? Foi incrível, foi muito bom. O primeiro, segundo, terceiro ato foram um sonho, mas a palavra que teve entre esses atos foi muito boa. Meu pecado foi lavado, eu me tornei santo, eu me tornei justo por meio de Jesus Cristo. Tem pessoas que, no mês passado, a esposa faleceu. essa pessoa estava tão triste que não podia aguentar essa tristeza. Teve uma pessoa que queria vender a... essa pessoa no final queria morrer. Antes de morrer, eu quero assistir a cantata de Natal. Comprou o ticket e com esse bilhete levou seus filhos para a cantata de Natal. E ali, sabe o que essa pessoa percebeu? eu sabia que Jesus Cristo tinha morrido pelo meu pecado. Mas ele não conseguiu até então perceber que Jesus Cristo tinha morrido para perdoar todos os seus pecados, mesmo sabendo que Jesus morreu pelo seu pecado. Mas ele continuamente estava sofrendo por causa do pecado. E aquele jovem pastor, dentro da mensagem que ele estava clamando, esse Jesus morreu no meu lugar. A maldição que Jesus Cristo recebeu, recebeu no meu lugar. Aquele sofrimento que ele sofreu, ele sofreu no meu lugar. Naquele tempo, ele percebeu isso. E ele clamou para as pessoas, por causa da morte de Jesus Cristo, eu não precisei morrer. a cantata de Natal vem pessoas que pensavam em se suicidar e assim eles descobriram o verdadeiro sentido de Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo morreu por mim. Ah, Jesus Cristo morreu no meu lugar. Ah, ele ficou triste no meu lugar. Eu não preciso morrer. Pessoas como Barrabás, existem tantas assim ainda desse mundo. eu queria dar o nome de Barrabás para todas as pessoas desse mundo. Por quê? Por causa da morte de Jesus Cristo, ele pôde sobreviver. Por causa da morte de Jesus Cristo, todos nós pudemos viver. Embora Jesus Cristo morreu, eu ainda tenho pecado. Se ainda as pessoas pensam assim, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar o meu pecado. mas se eu ainda tenho pecado, então, para que que eu estou vivendo? Não tem significado nenhum. Então, só quer dizer que Jesus Cristo morreu em vão. Estimados amigos, não é que Jesus Cristo morreu em vão. pela morte de Jesus Cristo, Jesus Cristo pôde viver. Então, a morte de Jesus Cristo se tornou motivo da gente poder viver. Agora, Barrabás não precisa mais morrer. Vocês cometeram pecado. Vocês não precisam mais ser amaldiçoados nem destruídos. Vocês não precisam mais morrer. Por causa dessa tamanha graça, Jesus Cristo morreu na cruz. Muito obrigado. Até logo.